Shanghai e Zhejiang Cara, que nome chinês, hein? Complicado demais E dizem que o chinês é o novo inglês, né? Quem não souber tá ferrado Então, meu caso, já era Você sabe quais são as 12 maiores pontes do planeta? Quer saber um pouquinho mais? Então, acompanhe o vídeo de hoje E já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações Pra ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são postados aqui pra você Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo Caramba, já tava na hora Que dentro da engenharia pontes são conhecidas como obras de arte Isso eu acredito que todo mundo já sabe Seja pelas dimensões das pontes ou pela sua importância na sociedade Aliás, quem que não gosta de tirar aquela foto bacana aí perto de uma ponte? E tem quem use ponte pra pular lá de cima também, né? Tipo fazer um buddy jump maroto Mesmo sem eu saber muito sobre como essas pontes maravilhosas são construídas A grandiosidade dessas estruturas chama bastante atenção Além de muitas vezes elas se tornarem um ponto turístico da cidade Também demonstra o desenvolvimento da economia local Então, no vídeo de hoje, vamos ver as 12 pontes mais longas do planeta Que foram construídas para facilitar o deslocamento entre regiões Mas também para proporcionar belas fotos E a 12ª desta lista é a ponte do Rei Fadi Ligando a Arábia Saudita e o Bahrein Essa ponte foi inaugurada em 1986 E possui 25 quilômetros de extensão Em 11º lugar está essa ponte que está escrita aí no seu vídeo Eu acho que lê ponte de Qingdao-Haiwan Mas eu não sei se está certa a pronúncia, né? Essa ponte, ela fica na China E foi inaugurada em 2005 Ela conecta a cidade de Qingdao à ilha de Huangdao Através de 26 quilômetros que cruzam a baía de Jiaozou Calma aí, pessoal Eu sou japonês, não sou chinês, né? Então o idioma é totalmente diferente do outro Então não sei ver mesmo Dá um crédito aí, né? O nome é difícil pra caramba Mas a ponte é maravilhosa E em 10º lugar está a ponte de Donghai Antes, na China, essa ponte tem 32 quilômetros de extensão E liga as cidades de Shanghái e Ezejiang Shanghái e Ezejiang Cara, que nome chinês, hein? Complicado demais E dizem que o chinês é o novo inglês, né? Quem não souber está ferrado Então, meu caso, já era Vamos para a lona ponte A ponte de Ezejiang O crescimento econômico chinês não é algo que só existe em sites de notícias A prova disso é o número de estruturas localizadas no país Só tem ponte chinesa Inaugurada em 2005 Essa aí conta com 35 quilômetros de extensão Rapaz, os chineses estão fera mesmo, hein? Em 8º lugar está a ponte de Hangzhou Mais uma ponte chinesa, pra variar Essa aí possui 35 quilômetros de extensão Quando foi inaugurada em 2005, reduziu o tempo de deslocamento aí Entre as cidades de Shanghái e Ningbo Ou seja, a viagem que levava aí 4 horas Agora pode ser feita em apenas duas Em 7º lugar temos a ponte do Pântano Manchac Duas pistas separadas, inauguradas em 1979 Se estende por 36 quilômetros para cruzar o Pântano Manchac Para as fundações dessa ponte sobre um terreno charcoso Foram necessárias estacas perfuradas até uma profundidade de 76 metros Cara, você imagina, eles perfuraram muito, mas muito fundo mesmo É uma obra-prima da engenharia, né? Em 6º lugar temos a ponte do lago Ponte Chartrem Essa é a maior ponte do mundo Totalmente sobre a água Com 38 quilômetros de extensão E localizada nos Estados Unidos Após a inauguração dessa ponte aí O livro dos recordes criou duas categorias para essas estruturas Tem a americana, por toda sua extensão sobre a água Enquanto tem a chinesa Que possui somente um trecho nessa condição Em 5º lugar voltamos novamente para a China A ponte de Hong Kong, Zhuhai e Macau Finalizada em 2017 Com a inauguração programada para julho de 2018 Essa ponte possui 54 quilômetros de extensão Após o início da passagem de automóveis Ela será a maior do mundo sobre o mar Em 4º lugar temos a via expressa Bangna Essa via expressa localizada na Tailândia É um viaduto Seus 54 quilômetros de extensão Fazem com que ela não possa ficar fora desta lista E esse vídeo está ficando bom demais, né? É mais ou menos Então inscreva-se aqui no canal Leo Tirra Para poder ficar sempre atualizado Com novas curiosidades para você Vlog, entretenimento e muito mais É aqui no canal Leo Tirra E aproveita também Aqui na descrição tem um link Para você conhecer o canal Contabilidade TV Onde eu falo sobre empreendedorismo Educação financeira e muito mais Aprenda a lidar com o seu dinheiro Aprenda a investir Inscreva no Contabilidade TV Agora vamos continuar aqui o vídeo Medalha de bronze para a ponte Tianjin Na verdade, ponte Tianjin Tianjin ou Tianjin, cara É complicado Mas é essa que aparece aí no seu vídeo Com 112 quilômetros de extensão Essa é uma ponte ferroviária E faz parte da linha de alta velocidade De Pequim e Xangai Em 2º lugar, mais uma chinesa E eles estão ferrando com o meu vídeo Porque eu não consigo pronunciar esses nomes mais Tem que estudar, né? Cara, nesse caso aqui eu vou ter que ler Não vai ter jeito É o viaduto de Xangihua Kaohsiung Também para uso ferroviário Esse viaduto foi localizado em Taiwan Possui 156 quilômetros de extensão Ele foi construído para suportar terremotos Tornando possível que os trens Parem durante o evento E facilitando a reparação de estragos E em primeiríssimo lugar Ponte da Niang-Kunshan Da Niang-Kunshan Inaugurada em 2010 Essa ponte é a maior do mundo Com 154 quilômetros É grande pra cacete de extensão Ela existe para uso ferroviário E possui um trecho que passa sobre o lago Yangsheng Ela também faz parte da linha de alta velocidade Pequim e Xangai Bom pessoal, agora sabemos que os chineses Tem uma mania de grandeza absurda A economia chinesa não para de crescer As pontes maiores do planeta Estão localizadas lá em sua maioria Apesar que tem outras também espalhadas no mundo E os chineses estão crescendo A economia também E que eu tenho que estudar chinês Para poder fazer vídeo Ou passar vergonha aqui na internet Muito obrigado pessoal Quem acompanhou o vídeo Quem se interessa por pontes Eu mesmo adoro tirar fotografia Então sempre que eu vejo uma ponte Eu não vejo a hora de pegar A minha câmera DSLR E ficar lá brincando de profissional Bom de foto eu não sou Mas eu adoro tirar E você, gostou deste vídeo? Então não deixe de se inscrever Conheça meu outro canal lá também Deixe seu gostei Deixe seus comentários aí E peça sugestões de vídeo aqui De curiosidades Que eu vou ter o maior prazer aí E poder atendê-los Muito obrigado e até a próxima Sucesso aí Deus te abençoe Foi! Rapaz, é complicado fazer esses vídeos Com nome em chinês Eu vou procurar evitar Tirar isso aí da pauta Se não eu vou passar vergonha Na internet Eu estou falando É difícil não Mas vale o esforço Tem que levar a informação adiante Valeu galera Deus abençoe Transcrição e Legendas por Quintena Coelho